Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vim fazer um vídeo bem rápido, esse vai ser um vídeo de unboxing É porque eu estou muito curiosa para saber o que tem nessa caixinha aqui, que eu não sei quem foi que me enviou Sinceramente, eu não sei, apesar de ter o nome aqui, né, mas eu não estou conseguindo identificar de quem foi Bom, então, vamos lá? Bom, gente, recebi essa caixa hoje, né, eu vim aqui em casa para ver minha bebê Eu tenho uma bebezinha de 10 meses, então, como eu trabalho bem próximo da minha casa, então sempre eu venho ver ela, né Porque é minha paixãozinha, muito gostosa Aí eu resolvi logo abrir, porque eu fiquei muito curiosa, né, e eu sou muito curiosa Então, se vocês quiserem um... se vocês quiserem um defeito meu, é a curiosidade Então, eu vim logo abrir para ver o que tem aqui dentro Eu sei que é um livro, né, eu adoro receber isso Então, vamos lá? Minha paquinha, né, que eu tenho que comprar um estilete para abrir minhas caixas, né, que é um pouquinho perigoso, né Abrir com faca, tenho até medo de me cortar E eu vou providenciar Essa daqui é bem mais fácil de abrir E pronto Está aberto Veio assim, ó, embaladinho, ó Que coisa pouca, né Adoro isso Aqui veio uma mensagem, eu acho Veio uma mensagem, eu acho É... bem grandinha a mensagem, ó Legal, né Gente, é da Book Surpresa Que legal, eu não estava nem esperando para agora Me disseram que estava vindo no final do mês Olha, que maravilha Que lindo, gente Estou tão animada Eu assinei esse mês Para a Book Surpresa Então, eu fiquei super, super ansiosa Mas, assim, eu não esperava que viesse agora Não esperava mesmo Então, vamos lá Bom Garrafinha de docinhos Que eu adoro Ó, que linda Gente, estou muito feliz por ter chegado logo Uma barra de cereal Mantei a forma, né Que gostoso Maravilha O próximo é O marcador de texto Que eu faço coleção Que eu adoro E pelo marcador de texto Vocês já vão saber qual é o livro Vem essa foto também, ó Linda, ó E o marcador de texto O presente do meu grande amor Bom, gente E o livro Que vem embaladinho Tão fofinho Olha Que maravilha Gente, eu estou muito, muito, muito feliz De ter recebido Porque eu não esperava que viesse agora Sério mesmo Pensava que isso ia chegar no final do mês Principalmente pra cá, né Amazonas, né Vamos lá Que coisa maravilhosa, gente A barra de texto É dois por três O presente do meu grande amor Gente, estava super falado esse livro Super, super, super falado no final do ano, né Todo mundo lendo Só eu que não Ai, eu fiquei triste Porque só eu que não estava lendo esse livro Isso é incrível Só eu que não tinha Eu fiquei pensando Poxa, só eu que não tenho esse livro Ai, eu tenho que providenciar Tenho que comprar Tarará, tarará Chegou! Doze histórias de Natal São contos, né É bem, bem legal E eu espero que seja maravilhoso E agora eu tenho o meu Ninguém mais vai me fazer inveja A diagramação é linda Vou ver a sinopse Se você gosta do clima de fim de ano E tudo o que ele envolve Presentes Árvores enfeitadas Luzes Pisca-pisca Beijo à meia-noite Vai se apaixonar pelo presente Do meu grande amor Nessas doze histórias Escritas por alguns Dos mais populares autores Da atualidade Há um pouco de tudo Não importa se você Comemora o Natal O Ano Novo O Xanucá Ou o Solstício de Inverno Casais se formam Famílias se reencontram Seres mágicos surgem E desejos impossíveis se realizam O pessimismo Não tem lugar nesse livro Afinal O Natal é época de esperança Com o texto rico e cuidadoso Cada conto surpreende Pelo prescor e pela satisfação Não há nada fora do lugar Muito legal, né gente? Se vocês já tinham esse livro Vocês podem comentar Falar o que vocês acharam Eu vou postar no Instagram Que eu recebi E vou esperar o que me dizem Sobre ele, né? Se vocês já leram Se vocês gostaram É... Diagramação maravilhosa Gente, sempre eu vou falar sobre isso Sempre Porque eu fico tão feliz Porque eu já vi tantos livros Com diagramação tão pequenininha Que eu fiquei assim Tão desanimada pra ler, né? Porque dói a vista E esse aqui tá maravilhoso E vamos lá, né? Eu super amei o livro Super amei Que ele chegou pra mim, né? Porque eu ainda não tinha comprado E tava um valor bem acessível Não tava um valor acessível Amei Os brindezinhos Que vieram Que tão super bonitinhos E gostosos Que eu vou devorar Eu sou daquelas, né? Porque eu sou dessas, né? Eu devoro logo Se tiver doce na minha frente Eu devoro assim, rápido E... É isso, gente Muito obrigada Alguma surpresa Eu super amei Super amei mesmo O que veio dentro, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E agora eu vou me deliciar Nas minhas balinhas E aí, formatinho de coração Hum, que delícia É isso Um beijo E até o próximo